Urubu ganha mais uma e afunda de vez o gavião. Ê, Coringão, tá igual o Vasquinho. Corre, corre, mas só leva fumo. Os dois tem um abraçadinho. Hã, hã, hã. Eu quero saber pra onde você vai. Que hora você volta? Oxe, eu vou na igreja. Agora é pronto. Fazer o quê, hein? Eu vou rezar pro meu Corinthians, oxe. Você que se liga na fuleiragem. Vamos embora porque esse jogo teve mais reada na canela e empurrão do que gol. Os caba tavam com sangue no zói. Não tavam deixando passar nada. Olha essa bola onde bateu. Vixe Maria, João. O Corinthians chegou chegando e perdeu duas chances claras de gol. Ah, povo rim. Golzinho que vai fazer uma falta danada, né, pofechou? É, porque o Flamengo depois acordou e ficou mordendo as canelas do Corinthians feito cachorro de rua. O problema foi a pontaria. Segundo tempo começa e já bate o aperreio porque os dois tem que ganhar. Hã? Santos faz logo a torcida dos urubus se cagar todinho com essa lezeira. A sorte é que Yuri Alberto tava podre. Mas o goleirão se redime, João, e salva duas vezes. Ele tinha era obrigação, senão a torcida só não ia chamar ele de santo. Mas não ia chamar por quê? Esse santo é o nome dele. Aí dentro, Chicó. Lá é ele. E essa cobrança de Léo Pereira já foi um aquecimento pro que vinha pela frente. Enquanto o Corinthians até estava pra cima, O urubu fez do jeito certo, bola na área e Léo Pereira bichado sobe sozinho pra fazer o gol do afundamento dos gambá. Não vai subir ninguém! O capitão mandou e os marujos se ensinou. Ficaram tudo olhando. Pois é, não tem choro nem vela. O Corinthians só descendo ladeira abaixo e o povo fechou já começa a fazer conta pra fugir da jona da confusão. Hã? Hã? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a cipuada do galo pra cima do Corinthians. Ficou pau demais! Clique aí!